Daniel Lustosa já tá por aqui? Você não dança com o vaqueiro. Não, eu não tenho o talento dele, rapaz. É muito talento. Não dá nem pra competir, viu, Daniel? É melhor mesmo. É melhor ficar quietinho. Vem cá, vamos começar falando sobre o poder judiciário. E aí, há quantas andas? Mais especificamente, a justiça eleitoral. Houve uma mudança no comando, não é isso? Agora, chama a atenção o fato de uma mudança no comando da justiça eleitoral tão próximo do final da eleição, porque, assim, quem chegou, ah, não foi comigo, não. Foi com o anterior, não foi comigo. E é hábito, viu, Flávio? Boa tarde pra você que tá acompanhando aqui o Povo na TV. Sempre após a eleição, há essas trocas de comando no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O desembargador Leandro dos Santos, que comandou o TRE nas eleições desse ano, deixa agora a presidência e toma posse na vice-presidência e na corregedoria do TRE. Essa solenidade, inclusive, vai acontecer logo mais às três e meia da tarde na sede do TRE. Amanhã, a desembargadora Fátima Bezerra toma posse do cargo de presidente da corte eleitoral. Hoje pela manhã, Leandro dos Santos participou de uma entrevista na rádio Jovem Pan João Pessoa, no Jornal da Manhã, e fez um balanço da gestão dele à frente do TRE. Inclusive, Flávio, eu questionei o desembargador sobre essa demora para a conclusão de processo na justiça eleitoral, que acaba deixando muitas vezes o eleitor confuso. Teve muita gente que foi para a urna para votar para senador aqui na Paraíba, sem saber se um candidato estava elegível ou não. Estou falando do ex-governador Ricardo Coutinho, do PT. Ele foi candidato ao Senado, apesar de estar ineligível, teve a candidatura indeferida, mas estava na urna, ficou em terceiro lugar na disputa. Vamos ouvir a resposta do desembargador sobre essa situação, que não é uma particularidade da Paraíba, mas do sistema judicial como um todo no país. Vamos ouvir. A boa vontade do juiz ou a boa vontade da Corte Eleitoral não é suficiente para a gente determinar o fim de um processo. Os mecanismos processuais favorecem muito aquela parte que não tem interesse no término do processo. Então são inúmeros recursos, inúmeros incidentes, para cada decisão, em qualquer contexto, cabe recurso para outras instâncias, embargo de declaração, suspensão, impedimentos. Olha, a justiça brasileira, ela se vê arrodeada por um sistema muito formal, é garantista, né? Ele preserva realmente o devido processo legal, mas nós temos inúmeros recursos, incontáveis recursos. Então é legítimo, do ponto de vista legal, que a parte que tem, por exemplo, um direito ruim, ele não queira a finalização do processo. O Ricardo Coutinho tem novidade sobre esse caso? Tem, e por falar nessa situação, né, que a gente conversou aí com o presidente do TRE, tem um novo voto em relação à questão de Ricardo Coutinho no Supremo Tribunal Federal. Sexta-feira eu falei aqui sobre isso, né, que tem uma série de recursos que tramitam sobre essa questão da inelegibilidade de Ricardo Coutinho nas eleições desse ano. Um deles é no Supremo Tribunal Federal e a novidade, esse julgamento começou no dia 11, como eu falei, tem um prazo aí para os ministros do Supremo votarem no plenário virtual. A novidade é que tem um novo voto. Antes só a relatora Carmem Lúcia tinha se posicionado contra a elegibilidade de Ricardo Coutinho em aplicação de multa, inclusive, em relação a essas insistências de recursos que foram colocadas. Agora tem um novo voto. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou a relatora e também votou contra essa questão que poderia beneficiar Ricardo Coutinho. Então são dois votos até agora. Ainda tem outros ministros que precisam se pronunciar em relação a esse caso. Lembrando que não vai ter mais nenhuma validade, a eleição já passou, ele foi candidato, como eu disse, estava na urna, foi o terceiro colocado nas eleições desse ano para o Senado, mas caso ele tivesse vencido, aí sim, essa questão aí seria muito levada em consideração. Mas, como a gente falou no início, com o presidente do TRE, essa demora na justiça, deixando uma instabilidade no nosso sistema eleitoral, é complicado para o eleitor. Não ajuda em nada, né? Agora, o Ricardo Coutinho, ele pode, inclusive, ocupar, ainda tem essa questão de ele ocupar algum cargo no governo PT? Tem sim. Ele é muito bem relacionado com o presidente eleito Lula, pode ser lembrado, nessa nova composição do governo, o presidente eleito está no Egito acompanhando o evento global sobre o clima, a COP27, e até agora não anunciou nenhum nome para o governo especificamente. Mas tem um aliado de Ricardo, que está na equipe de transição, a gente falou sobre isso aqui ontem, o senador veneziano Vital do Rego, que fez uma aliança com o Ricardo Coutinho aqui na Paraíba. As composições ainda vão ser arrumadas por todo o país, tem muita gente de olho nesses cargos do governo federal, mas Ricardo Coutinho é cicotado. Lula, se não ele, alguma indicação dele, não sei se ministro, mas um dos vários cargos que o governo federal tem espalhados por todo o país, e a gente vai seguir acompanhando essa movimentação política que está bem intensa. É uma recompensa à lealdade do Ricardo ao partido. Bom, você quer saber mais de política? Logo depois do Com Você, o Josival vai estar junto com a gente também, no debate aqui da TV Tamaú, não é isso? Exatamente, um tema muito interessante que Josival Pereira vai colocar em discussão hoje, a questão das fake news, que tem impactado o processo eleitoral. A gente acompanhou isso, né, Flávio? E ele vai trazer esse tema para debate logo mais, depois do Com Você. Lembrando que outras informações de política tem também na Rádio Jovem Pan João Pessoa e no portal t5.com.br. Maravilha, quer saber tudo de política? Até mais. Tá aqui, ó, o Daniel Lustosa e também o Josival, hein, logo depois do Com Você. Vamos lá para a foto? Eu quero ver você aqui no telão do Povo na TV.